Música Cuidado hein, pra vocês não morrem lá hein Eu não morro não, eu já morro É, lá eu morro é ótimo Ó, se vocês verem que vai cair, para Eu já morro é ótimo Se vê que vai cair e para hein Não quero ver ninguém se ralando lá embaixo mano Já tô falando sério, você que tá de blusa já coloca É truta, senão você vai cair e vai se machucar todo Aí se você cair de blusa não vai ralar nada Entendeu? Essa é a técnica Já tô com uma calça Aí você já tá todo protegido já Meia calça e uma calça Coloca truta, senão você vai morrer Cuidado, olha pra frente Vai lá Eduardo, vai lá Meia calça, senão você vai se machucar todo Mais uma Faz logo o giro Faz logo o giro aqui assim Eu já desço já logo de frente já Faz o giro cachorro Faz logo o giro 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 Devagar, truta.